Tem coisa que só quem é gateiro sabe. Uma delas é que a gente não precisa de despertador. Outra é que privacidade mesmo não existe. Tá certo que às vezes eles são meio folgados, vai, mas quem é que resiste? Eu posso te falar uma coisa? E não sei viver sem meus nenéns. Porque aqui contém carinho. Special Cat. Eles falam, nós entendemos. Obrigado. Obrigado.